Eu fiquei na loja integrada de janeiro de 2015 a setembro de 2020. E a gente está trabalhando aqui na nuvem desde setembro de 2020, então está aí mais ou menos a chamada lá do vídeo, se eu não me engano são 12 meses setembro, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, dá mais ou menos ali 16 meses de nuvem. Então como que é o fluxo, como que a loja da Nuvem Shop, a plataforma, o que ela oferece para vocês. E aí se você tiver dúvida quanto custa, se cobra a variável do pedido ou não, quais as funcionalidades se integram no marketplace, se tem um hub de logística, se tem um hub de pagamento, isso tudo você encontra no site da Nuvem Shop. Então desde já, por mais que eu vá fazer a aula para vocês aqui, a gente vai olhar tudo em detalhes, é bom que você venha no site aqui da Nuvem Shop e aí você navegue para ver a parte de preço, de funcionalidade, para ver se atende a sua necessidade. Porque eu até separei na aula, vou até puxar aqui para a gente olhar juntos, alguns tópicos que eu deixei aqui, a gente vai olhar. O que é uma plataforma, então a gente falou um pouquinho agora, os modelos de cobrança, você tem aquele modelo de cobrança fixo, que você paga só a mensalidade, e você também tem o modelo de cobrança por pedido. Então para além da mensalidade, você vai pagar um percentual em cada uma das transações. Isso a gente, é discutível, se a plataforma recebendo um variável, ela vai investir mais e vai trazer mais funcionalidade. No início você precisa ponderar isso, para ver se faz sentido para a tua operação. As funções administrativas, a gente vai dar uma geral aqui, eu só não vou conseguir mostrar para vocês a tela do pedido, como que é o fluxo ali do cadastro, porque vão ter informações dos clientes. E eu não posso abrir aqui as informações dos clientes. A gente vai dar uma geral nas integrações e nos aplicativos, vai ver esse lance da customização do layout, vai ver o produto e o SEO, como que eles lidam com essa parte, e também a gente vai falar de marketplace. Fechado? Então, essa aqui é a tela inicial do painel administrativo da nuvem. Quando vocês logarem, você vai ter essa visão aqui, que ele traz um resumo. Então, por exemplo, na loja, eu tenho oito pedidos que estão aguardando confirmação de pagamento, dezoito pedidos que eles estão aguardando a embalagem, para a gente fazer o despacho. Tem o faturamento aqui do período selecionado, está de setembro até começo de janeiro. A gente fez 6.498 vendas, ele mostra aqui. E aí ele dá um parabéns, não sei, você deu os primeiros passos. Acho que ele vai te dando algumas mensagens de incentivo. E uma parte que eu gosto bastante da nuvem, particularmente, é que eles têm essa área de conhecimento muito bem desenvolvida. Então, quando vocês olharem aqui, essa parte de tutoriais, de vídeos, de manuais e guias, mostrando como que eles fazem para você fazer os cadastros, vocês vão ver que é muito completo e atualizado. E aqui também tem alguns cursos que eles recomendam para que a gente faça, para que a gente melhore a nossa habilidade ali como lojista. Então, essa é a primeira carinha dela. Um outro painel de estatística que ela traz, ele mostra aqui, então, do dia 1º de setembro de 2020 a 18 de janeiro de 2022. E aí fala quantas visitas a loja teve, quantos pedidos pagos, quanto foi o faturamento do período, qual é o ticket médio. Aí ele traz faturamento mês a mês, ele traz aqui a quantidade de pedidos também mês a mês, para você ter uma noção ali se você está conseguindo manter as vendas, se suas vendas estão caindo, se existe alguma sazonalidade ali que você vai conseguir perceber pelo gráfico. Ele traz algumas visões de canais, então, quantas das visitas estão sendo feitas através de celular, quantas das visitas estão sendo feitas através do computador, quanto que você faturou em cada um dos canais, seja o mobile, seja o desk, quantos pedidos em cada um desses canais, os produtos com estoque baixo, produtos mais vistos, os produtos mais vendidos, os de maior receita. Ele traz uma visão de conversão do carrinho, então, todo mundo que acessa a sua loja, uma quantidade vai para o carrinho, uma quantidade do carrinho, finaliza o pedido, e aí você tem a taxa de conversão de sucesso do seu carrinho. Essas informações, elas são um guia rápido, é bacana, mas, como eu já tive até uma aula que eu fiz com vocês, só de Google Analytics, eu ainda acho que lá vocês vão ter mais profundidade de informação. Então, é bom que vocês tenham configurado o Google Analytics e ter a visão do e-commerce ativa na plataforma de vocês. E se você tiver alguma dúvida, pensando agora, se você está para tomar essa decisão, essa semana que passou, eu falei com uma moça que ela está migrando para a nuvem, e ela estava com uma dúvida de, aí os produtos que eu tenho que estão indexados no Google, eu vou perder esses produtos? Ela me mandou, aí eu mandei a resposta, fiz até uma call com ela para entender, porque eu estou nesse momento de tentar pensar com a cabeça de quem ou está pensando em empreender e montar um negócio, ou quem está muito no início. Porque é provável que as dúvidas que vocês tenham, para nós, já não é mais coisas que a gente fica com dúvida, já está tão no nosso processo, no dia a dia, que eu preciso desse contato com vocês, porque às vezes eu estou falando coisas que vão ajudar, mas que talvez você tenha uma necessidade pontual ali, antes da decisão da migração, ou o que você gostaria de saber da Nuvem Shopping, que eventualmente não tenha mostrado aqui nessa aula hoje. Aí, usa o espaço dos comentários para me trazer essa informação. Fechado? Essa é a visão geral. Então assim, nada mais, nada menos, você vai entrar no painel da nuvem, você vai selecionar ali o layout que você quer usar. Inclusive, eu gravei um vídeo fazendo uma loja do zero, a loja Ananda, que ela é voltada para produtos de incenso, eu peguei alguns produtos nessa linha de yoga, montei com vocês a primeira parte da loja, ainda eu vou entregar a segunda parte desse vídeo, mas se você tem essa dúvida de como faz o cadastro, como que eu consigo fazer as primeiras configurações de layout, é outro vídeo, procura lá o vídeo que eu mostro essa loja, o passo a passo. Eu vou deixar ele na descrição aqui também. Agora, para vocês que querem saber de funcionalidade mesmo, vamos lá. Essa lista de venda, eu vou abrir porque não tem dado, só tem o nome dos clientes, não vai ter o e-mail, não vai ter o telefone, basicamente é uma listagem de vendas, com os pedidos realizados, a data e os valores, e o status do pedido. Então, aqui você consegue fazer toda a gestão dos pedidos. Se você usa um ERP, no caso a gente usa o Bling, no momento que eu estou gravando esse vídeo, todos os pedidos que entram lá no Venshop, eles vão lá para o meu ERP, para o Bling, e lá que a gente faz toda a interface de administração. Então, a gente separa o pedido em andamento, aí o Fulfillment recebe esse registro do pedido, faz o picking, pega os produtos nas prateleiras, prepara a caixa para o cliente, bipa todos os códigos de barra, fecha o pedido, muda ele para o status, eu acho que é pronto ou algo do tipo, e aí a própria Estefânia sabe quais foram os pedidos que já são separados, e aí fatura, vai para o cliente, e depois o código de rastreio vai para o cliente. Então, toda essa logística de funcionamento, a gente hoje faz pelo nosso ERP, mas nada impede de você, no início, usar essa estrutura aqui que a Nuvem Shop tem, e outras plataformas também tem, você consegue filtrar quais pedidos têm que ser enviados, quais estão aguardando o pagamento, você consegue, inclusive, se eu abrisse um registro aqui, só não posso fazer por conta dos dados mesmo dos clientes. Você conseguiria mandar um WhatsApp, um e-mail, então você consegue algum grau de CRM dentro da plataforma para você gerenciar os pedidos. Não acho necessário usar o ERP logo de início, vai fazendo através do próprio painel da Nuvem, e aí depois, quando vocês precisarem, aí você faz a migração. Se precisar incluir, às vezes você faz o atendimento pelo WhatsApp, pelo telefone, e aí tem a necessidade de fazer um pedido manual. Então, a Nuvem Shop também tem essa possibilidade, de você fazer esse contato, e aí você faz a inclusão manualmente do pedido do cliente. Outra funcionalidade que eu acho bacana, e não tinha na loja integrada quando eu usei, que é esse registro, esse histórico de atendimento de WhatsApp que você troca com o seu cliente, fica registrado no pedido. Então, se você começou o atendimento, e aí uma outra pessoa vai dar continuidade, você sabe de onde parou. Hoje, na minha estrutura, eu tenho uma outra ferramenta, e aí eu centralizo os atendimentos lá, porque eu tenho vários canais de atendimento, e é uma forma mais simples de eu conseguir montar a estrutura atual. Mas lembrando que você, a sua realidade, talvez esteja no início, faça do jeito que funcione bem. Então, a gente vai olhar essa parte de carrinho abandonado, todos os pedidos que foram realizados na loja, e tiveram abandono de carrinho, vocês também podem fazer aquele processo de recuperação. E ali, eu não vou conseguir abrir também, mas eu vou mostrar para vocês aqui. Se você digitar no Venshop abandono de carrinho, provavelmente vai levar a gente até como configurar e utilizar ferramenta de carrinhos abandonados. E aqui eles trazem um passo a passo para nós, falando como que você faz, qual que é a configuração, aonde que você pode personalizar a mensagem, ou se você não pode personalizar a mensagem. E aqui eles também usam uma ferramenta de suporte para você poder tirar as dúvidas. E aí eu vou pedir para você colocar aqui nos comentários se você já precisou do suporte da nuvem, como que foi a sua experiência. Porque hoje eu tenho um gerente de conta, a gente está no plano empresarial. E ali eu tenho todo um contato, um acompanhamento, eles fazem reuniões periódicas, mensais, para a gente ver como que a gente consegue melhorar as vendas. Só que esse recurso não está acessível a todos os planos. Você vai fazer normalmente o contato através do suporte pelo e-mail, que eu também uso. E eu acho que funciona muito bem. E é óbvio que vão ter casos que você vai precisar detalhar melhor a informação para ter um suporte melhor, ou até mesmo você gravar a sua tela e mostrar exatamente aquilo que você está tendo dificuldade, ou um ponto específico de configuração que você gostaria de realizar para ver se eles conseguem ajudar. O que eu já vou adiantar aqui para vocês é não importa se é nuvem, se é loja integrada, se é ShopPie, se é a Trade Commerce, todas elas em algum momento vai desagradar um grupo de pessoas e vai agradar um outro grupo de pessoas. É como se fossem as operadoras de celular. Você pode ter certeza que alguém da sua família adora a Claro e alguma outra pessoa adora a Vivo e a outra pessoa adora a Tim. E mesmo que a uma tenha tido uma experiência incrível com alguma dessas operadoras, na hora que você for utilizar, pode ser que seja catastrófica a sua experiência. Ou então, quando a gente escolhe uma internet a cabo, fibra ótica, ou alguma operadora de internet. Tem pessoas que elas vão ter muito problema com alguma operadora, tem pessoas que vão dar super certo com alguma outra operadora. Com a sua plataforma de e-commerce, bom ou mal, é a mesma situação. Então, assim, desde integração de ferramentas terceiras que você vai querer utilizar, até personalização da comunicação, dos e-mails transacionais que a sua loja vai gerar, ou mesmo a sua expectativa em relação a algum tipo de suporte, dependendo do teu grau de faturamento, ou da tua segmentação de carteira de cliente, porque eles vão te colocar dentro de uma segmentação de acordo com o teu volume ali de faturamento. Pode ser que a sua experiência não seja tão boa. Por isso que eu penso, até nesse projeto que eu estou desenvolvendo do e-commerce, e um sonho que eu tenho, e eu vou ver isso realizado, é criar uma comunidade de lojistas que podem até ter a loja como uma segunda fonte de renda. Mas que leve a sério o projeto e não fique só trazendo crítica e reclamação porque ah, o ICMS agora vai ser cobrado das vendas para a pessoa física. Ah, é porque os correios entraram em greve de novo. Ah, é porque as transportadoras aumentaram o preço porque aumentou o dólar. Isso faz parte da rotina de quem quer ter uma loja. Se você está se propondo a empreender no online, saiba que você vai enfrentar esse tipo de situação. Então eu queria pessoas que soubessem disso e colaborassem porque a gente precisa trocar essas informações. Se a gente tivesse um grupo de pessoas ativas e engajadas, a gente conseguiria negociar com os fornecedores taxas menores, por exemplo, na questão dos pagamentos, como a gente já fez em outros grupos antigamente. A gente formava um grupo de lojistas e negociava em conjunto. Aí você leva, por exemplo, vamos supor que você tenha 10 lojas entre 100 mil e 500 mil reais de faturamento mensal, você já leva um volume representativo. Então eu quero muito estimular essa colaboração. Por isso que eu vou estar aqui todas as terças, abrindo o jogo com vocês. eu não sei tudo, a gente lá no começo era um cenário do e-commerce em 2014, hoje muita coisa mudou, por isso que é tão especial se eu tiver várias pessoas olhando cenários diferentes, ferramentas diferentes, estratégias diferentes e trocando o que é real. O que eu vejo na internet, eu sei que tem projetos que fazem o que eu estou me propondo a realizar, mas eu vejo ainda muito foto da pessoa, ah, fez 100 vendas, ah, não sei quantas vendas, e aí fica insistindo o tempo todo, sabe, de martelar na sua cabeça de que você vai vender, vai faturar, e isso é óbvio que é importante para o crescimento da sua loja, mas não é isso que atrai as melhores pessoas, isso vai atrair pessoas que elas estão só conectadas no curto prazo e querem normalmente enriquecer do dia para a noite. E eu quero trazer pessoas que estão dispostas a trilhar essa jornada que é espinhosa, mas que é muito prazerosa, para quem curte trabalhar no digital, pô, ter uma loja virtual é muito incrível, você vai se desenvolver em várias frentes. E eu falei tudo isso justamente porque a nuvem, dentre as plataformas que eu conheço, eu operei em duas, mas eu já tive loja no Shopify e já tive no Wix. Não foram lojas que giram o volume, obviamente que a VegPet gira, mas eu acho uma plataforma que ela encaixa bem ali na proposta que ela tem. O único senão, isso eu falo sempre quando eu tenho oportunidade lá para o pessoal, eles têm um modelo de venda, de participação ali variável, isso é algo que eu não gosto e aí o que eles fizeram? Eles mudaram agora, eles têm uma ferramenta de pagamento que eles compraram ou eles lançaram, que é o nuvem pago, eu não testei, eu não sei se ela tem uma taxa boa de aprovação, se o antifraude funciona, mas eu sei que quem opta por utilizar o nuvem pago está isento dessa taxa variável. Isso eu acho inteligente do ponto de vista estratégico da plataforma, porque ela tira esse desconforto do lojista, mas ela ganha no spread financeiro, que todo mundo paga, ou você vai pagar o mercado pago, ou o Paypal, ou o PagSeguro, ou o PayU, ou qualquer outro gateway de pagamento que você escolher. Uma outra questão que eu particularmente não gosto, mas isso é geral das plataformas, eles têm esse modelo de aplicativos, então às vezes você quer fazer uma funcionalidade que talvez você considere mais básica, e aí você vai precisar fazer com que compre um aplicativo para instalar na sua loja e você vai ter que pagar uma mensalidade nesse aplicativo. No meu plano eu tenho acesso a um monte de aplicativos sem um custo, mas se eu não me engano a mensalidade que eu estou pagando é R$700 por mês. Às vezes isso não cabe dentro do teu orçamento e nem faz sentido você optar por um plano desse. Por isso que você começa nos planos mais básicos e aí à medida que você crescer e você perceber que o teu faturamento ali já está desproporcional, então o valor que você está pagando no variável naquele plano fixo ali que você tem de mensalidade já não está fazendo mais sentido, aí você vai naturalmente migrar para um plano que você vai pagar um fixo maior, só que você vai ter um variável menor. Então a lógica é que conforme você vende mais você vai conseguir diluir o fixo no faturamento e aí você tem que brigar para liberar os variáveis ali da tua operação. Outro ponto que eu acho bacana de trazer para vocês é que a nuvem ela está capitalizada, então eles são uma startup, eles fizeram várias rodadas de investimento e numa rodada recente agora eles captaram um bom volume financeiro e nesse volume financeiro eles têm feito alguns movimentos de mercado, então eles compraram se eu não me engano a Mandaê ou Melhor Envio alguma dessas duas empresas de logística e eles estão montando meio que um ecossistema em torno da plataforma, então tem logística, tem parte de pagamento, comprar um braço de educação que é o e-commerce do, na prática do Bruno, então eles estão montando algo com uma visão de longo prazo para a nossa região, eles têm desenvolvido novas funcionalidades, então assim, o suporte melhorou muito, o tempo de resposta caiu bastante, isso tudo mostra que a plataforma está investindo, isso é válido. E esse aqui foi só um trechinho da aula completa que eu faço toda semana, se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse assunto, o link está na descrição e eu também vou deixar na playlist aqui do lado. Faz a inscrição no canal, ativa a notificação para você não perder nenhum conteúdo para bombar o seu e-commerce. Tchau, 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 tchau.